Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, acabei de acordar e vi que o Hélio me mandou uma mensagem essa madrugada Ele tava meio desesperado, então estou indo lá pra casa dele pra ver o que aconteceu Não sei se aconteceu alguma coisa com ele ou com o Henrique Como vocês sabem, o Henrique tá ficando lá na casa dele E vou lá pra ver o que aconteceu, galera Porque ele me mandou uma mensagem bem desesperadora Vou deixar até o áudio aí pra vocês escutarem Thiago, pelo amor de Deus, Thiago Thiago, me salva, Thiago, me salva Vou lá ver então o que aconteceu com ele, vamos lá Não sei se aconteceu alguma coisa com o Henrique ou aconteceu com ele Eu deixei câmeras instaladas na casa do Hélio Pra tentar captar alguma coisa, ver se o Henrique tava sonando Ou se tava acontecendo alguma coisa de grave com ele Não sei se possa ser isso, mas partiu lá pra casa do Hélio Já desce o dedo no like, se inscreve no canal e bora ver o que aconteceu Eu acho que eu te mandei Eu tomei remédio pra dormir, cara, não vi nada Tinha um monte de ligação sua no meu celular Você sabe o sufoco que eu passei, Thiago Por quê? Cara, o Henrique não tá legal Não sei se ele é distúrbido, ele não sei o que aconteceu Se tem alguma coisa dentro dele, né Mas o Henrique me atacou, velho Te atacou? Como assim, tirou a bola? Ele me enforcou Te enforcou? Como assim? Conta essa história pra mim Cara, tava dormindo Mas peraí, cadê ele? Então, eu não sei, eu acho que ele saiu pra trabalhar Acordei também, não tá? Depois eu te mostrei o meu corneio Acordei agora também e ele já não tava, porque eu acho que ele foi trabalhar Cara, foi tudo muito rápido Eu tava dormindo E eu acordei com o Henrique tentando me enforcar Nessa artificial Mas onde você tava? Tava no quarto Ué? E ele me enforcando, me enforcando, velho Olhando pra mim com uma cara esquisita, estranha Mas ele não falava nada? Não falou nada Aí até que eu peguei e consegui sair dele Pulei pro outro lado da cama Ele ficou parado, eu lembro pra mim, velho Parecia que tinha um bicho, alguma coisa dentro dele, sabe? É E aí eu pulei a janela e me escondi lá pro fundo E as câmeras que eu tinha falado pra você deixar? Então, eu até ia olhar na câmera pra poder ver certinho o que aconteceu Mas eu acho que ele descarregou todas as baterias Eu tentei ligar, não deu nem sinal Eu acho que acabou a bateria e tem que colocar pra carregar pra gente ver Depois você também viu lá porque eu descobri o que aconteceu Mas você pôs pra gravar? Você tinha apanhado pra gravar? Eu tinha colocado Aí eu me escondi lá E ele voltou pro quarto e dormiu É Velho, passou o que? Coisa de uns 5 minutos Ele começou a gritar, velho E barulho de porta e gritando e gritando Ele veio aqui e começou a bater nessa porta Que eu tentava te ligar, te ligar, te ligar, te ligar E você não atendia, não atendia, não atendia Não sabia o que eu fazia Não, eu falei pra você, velho Eu tô tomando remédio pra dormir, cara Não tô conseguindo dormir, cara Cara, um sufoco, um sufoco, um sufoco E ele foi lá naquela janela e começou a gritar com uma voz diferente Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar E daí eu fiquei no desespero não sabia o que eu fazia, velho Aí teve uma hora que acalmou tudo Ele bateu nessa porta aqui Fez mó barulheira aqui E voltou pro quarto Mas ele... Ele voltou pro quarto Aí hoje cedo eu fui olhar o quarto Vai ali, olha, sempre o jeito que tá o quarto Você que deixou acesa aqui? Ou não? Não Ué? Como tá... Tá virado, você que mexeu? Não E essa faca aí? Não, Thiago, eu tô falando Tá falando bem sério, mas eu acho que ele tá possuído, velho Você tá falando sério, velho? A gente tá possuído Onde ele arrumou essa faca? É sua? É daqui de casa essa faca Agora como que veio parar aí? Se foi ele, se não foi ele, eu não sei Diz-se ao bisseiro Cara, do jeito que eu acordei eu deixei, eu não mexi em nada Eu até ia chamar você Não sei se você vai querer te chamar ele aqui pra ele ver o que aconteceu Pra ver se ele consegue explicar alguma coisa, se ele lembra de alguma coisa Mas as câmeras, você acha que gravou? Eu acredito que sim Eu acredito que tenha gravado sim Quando de manhã cedo que eu fui pegar aqui, já tava tudo desligado Mas eu acredito que deve ter aguentado a bateria durante a madrugada, velho Deve ter aguentado? Eu acho que aguentou Aí vamos botar pra carregar pra gente ver o que aconteceu, velho Porque não tem explicação isso aqui, velho Vamos, vamos colocar pra carregar Thiago, você não sabe o que eu passei, velho Véi, ligava pra você se não atendia Não tinha como eu sair dali Tava com medo do Henrique Falei, vai que eu saio Ele me pega aqui Ele gritando e batendo na porta ali Nossa, velho do céu Galera, coloquei uma câmera aqui pra carregar Pelo que eu vi O Henrique tava transtornado, velho Tava transtornado E... Cara do céu Eu acho que possa ser que ele esteja possuído Tive um comportamento dele totalmente diferente, velho Totalmente diferente do que ele é Você tá bem, velho? Tá, tipo, tô assustado, velho Eu não sei como que eu ia ficar, não Eu não... Não é que eu não quero que o Henrique fique aqui, entendeu? Mas... Cara, eu não quero passar o suco que eu passei de novo, não Você tinha que ter trancado essa porta, cara Eu tranquei, depois eu entrei e tranquei a porta Aí foi a hora que ele começou a bater na porta Galera, eu tô arquivando tudo Tudo que tá acontecendo pra gente tentar identificar O que está acontecendo com o Henrique Se for uma possessão, a gente precisa saber O que que tá possuindo ele Que demônio que é Que espírito que é Pra gente tentar ajudar ele Pra gente saber o que que aconteceu Entendeu? E a gente vai soltar tudo no canal, pessoal Provavelmente esse vídeo que você tá assistindo Já deve ter saído O... O que tá na câmera aqui Ou vai sair hoje à noite, não sei A coisa tá feia, cara Será que tá complicado? Eu tô com medo, velho Eu sei que isso não é culpa do Henrique Que é uma coisa que entrou nele, que tá nele, velho Mas o jeito que tá eu não consigo ficar não, Thiago Cara, você viu ele na porta o que que ele fez? Cara, mas a gente não tem... A gente vai ter que... Vai ter que deixar ele aqui filmar, cara Pra gente tentar... Hoje à noite eu vou vir aqui, cara Hoje à noite eu vou vir aqui Eu vou ter que ir pra Londrina agora Resolver um negócio À noite eu vou vir aqui E... Eu fico aqui com vocês É, porque sozinho não tem como, Thiago Não dá, velho Não dá Deixar alguma coisa dentro dele, velho A força que ele tiver E me pegar na... Imagina o que ele não pode fazer comigo, velho Eu ia até levar você pra Londrina comigo Vou fazer o seguinte Vou deixar você carregando essas câmeras Você carrega essas câmeras Tira os arquivos do cartão Porque os cartões tá tudo cheio Passa pro computador Pra gente livrar os cartão Pra gente gravar hoje à noite Aí eu venho aqui A gente conversa com ele Eu vou tentar... Eu vou... Lá vai ser meio corrido Eu tenho umas questões pra resolver Mas eu... Assim que der Eu venho pra cá Pra gente poder Ver o que que faz Converso com ele Não é, beleza? A gente vai mostrar pra ele O que a câmera pegou? Você acha melhor não mostrar? Primeiro eu vou conversar com ele Primeiro eu vou conversar com ele Vou perguntar pra ele Como que ele tá sentindo Quando começou, que ele percebeu Começou a se sentir mal Pra gente tentar identificar Beleza? Beleza Porque a gente não pode demonstrar medo pra ele Porque senão talvez pode ser pior Ele talvez em estado de samba que ele estiver Ele possa querer... Ah não, o pessoal tá com medo comigo Tô atrapalhando Acaba querendo sair pra lá e pior Entendeu? A gente tem que ajudar ele A gente tem que ajudar ele Nosso parceiro tem que ajudar ele E eu conto com você Eu vou ouvir pra te ajudar também Eu vou chegar bem tarde hoje Não dei nada Mas eu vou tentar vir mais rápido pra você Faz o seguinte Põe as câmeras pra carregar Livre o cartão Passa pro computador E deixa as câmeras do jeito Beleza? Tá Escureceu Você viu que já deu um horário Não tiver chegado ainda Já põe pra gravar Deixa eu gravar Deixa eu gravar Fechou? Galera Vai acompanhando aí Isso Essa Essa investigação que a gente tá fazendo aí Pra gente tentar descobrir O que tá acontecendo com o Henrique A gente vai tentar ajudar ele Fechou? Não Galera Se você não for inscrito no canal Já se inscreva pra acompanhar tudo Porque a gente vai tentar arquivar tudo Pra mostrar pra vocês Já desce o dedo no like E é isso aí Tamo junto Tchau